Esse relógio faz parte da minha collab, tá bom? E antes de continuar, já vai deixando aquele super like pro canal. Arrasta pra cima aí, garanta já o seu. E temos de outras cores também, olha esse aqui, tá mais topo, gente. Com a Actu Watchers. Olha aí o bichinho trabalhando. Arrasta pra cima, arrasta pra arriba, arrasta pra arriba. O bichinho tá até com o plástico aqui ainda, ó. Olha aí, ó. O que que eu tô usando? O que que eu tô usando? Você gostou? É, tá aqui elogiando o relogião. É, é só arrastar pra cima, arrasta pra cima. Olha aqui, ó. Como é que é o negócio? O negócio é o seguinte, eu torcia muito pra ele. Tava torcendo por mim lá? Muito, mas eu sabia que aqui fora ele tava bem melhor. Ixi, que trem, mas é bom, gente. Tem bom, né? Diz que meteu o dedo lá na votação, querendo me salvar. Mas não teve jeito. O povo é cruel. Obrigado, viu? É, obrigado a você. Tamo junto, obrigado pelo carinho, é nóis. Queridão. Um pouquinho de lado, virado pra lá. Isso. Só vai. E aí, Israel? O que que você achou do look? Agora ficou melhor com a calça mais larga. Ah, isso. É. Que look moderno. Que que é esse, meu parte de água? E aí, gente? Ficou bom? Make natural de buenas, né, compadre? Com você. Eu não posso. Gente, em collab com a TXC. Olha isso aqui. Olha o que que tá vindo. Olha o que que tá vindo. Ha, ha, ha. Olha o que que tá vindo. Make, eu não aguento. Eu assisto os vídeos dos seis. Não aguento. Não aguento. Eu tenho que repostar, ó. Que estão vindo. E também vou fotografar algumas peças da minha coleção de roupa, juntamente. Eu preciso contar a novidade pra vocês. Nós estamos aqui hoje fazendo algumas fotos. Fazendo um ensaio pra alguns trabalhos novos, futuros breves. Olha aqui, gente. Que moletom mais nojeira. Que trem top. Nossa senhora. O freizinho chegando, ó. Hum, hum. Jogador caro, não. Que diabo é isso aí, compadre? Jogador caro. Não tem esse negócio, não. É fake news. Mudou alguma coisa? Mudou, gente? Ficou bom? É a mesma coisa de ter botado um filtro, né? Ha, ha. Olha aí, ela, ó. Pô, nós estamos aqui, ó. Começaram os trabalhos. Agora mesmo. Aí, como é que tá sendo a briga aqui? Se vai, não vai, colocar rebolco. Pois é, mas como é que tá sendo a confusão? O desenrolar da confusão? Se desenrolar é que a gente vai maquiar. Não tem outro. Mas que que eu falei? Que você não gosta. De? Isso aqui é fake news. Isso daqui. Mas essas olheiras pós-BBB não tem como. Ave Maria. Eu tava lembrando aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo do Insta. Como é que vocês estão? Tudo bom por aí? Tão todos uma ótima semana, viu? Deus abençoe sua semana aí. Que seja topíssima. De muitas realizações. Muita coisa boa. Temos novidades. Daqui a pouquinho. Conto um pouco pra vocês. Temos novidades. Temos novidades. Temos novidades. Temos novidades.